Esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu vou falar de um assunto que vocês me perguntam bastante, inclusive tem uma pessoa que eu tenho que responder no direct sobre isso, que é a diferença entre consultoria e responsabilidade técnica. Tudo lá, Claudino, tudo bem com você? Rafa, tudo jóia? Sejam bem-vindos, tá? Quando a gente sai da faculdade, a gente ouve muito falar da responsabilidade técnica, né? Inclusive, muitas pessoas têm a oportunidade de atuar como responsável técnico, eu também já tive essa oportunidade, já cuidei de estabelecimentos onde eu cuidava da qualidade ali, eu era responsável pela qualidade, eu era gerente de qualidade e a gente responde pelo local, né? A gente tem algumas obrigações e se acontece alguma falha no processo ou alguma falha na manipulação, enfim, nós respondemos por esse local, né? É importante a gente entender a diferença da responsabilidade técnica e da consultoria, até para saber qual dessas áreas eu quero focar, eu quero atuar, eu quero crescer como profissional, qual área que eu quero investir, né? Então, vamos falar um pouquinho dessas duas áreas e vamos entender essas diferenças para que você, dentro da sua área de atuação, possa escolher a que mais atende suas necessidades, suas expectativas, aquilo que você espera, né? Como profissional, enfim. Responsabilidade técnica, vamos lá. O responsável técnico, ele tem vínculo com o estabelecimento, ou seja, ele é um profissional que vai ter um contrato ou vai ter um registro em carteira com esse estabelecimento por tempo indeterminado, isso pode ser combinado com o RT e o proprietário do local, né? Quem contratou ele. Geralmente é por tempo indeterminado, é difícil você ver um contrato de RT por um ano, por exemplo. Geralmente, se faz o contrato e o profissional vai atuando ali. O principal foco do RT é o controle de qualidade e segurança dos alimentos. Então, ele vai focar, de fato, em implantar as boas práticas, capacitar a equipe, elaborar as documentações, implementar cada uma delas, manter as planilhas sendo preenchidas, ou seja, vai atender a fiscalização sanitária para que com a implantação das boas práticas a gente consiga, de fato, ter um alimento seguro, né? Então, vai ter controle de temperatura, vai ter higienização correta de tudo, instalações, equipamentos, móveis, utensílios. Vai ter um controle ali da higienização do reservatório de água. Se for obrigatória a coleta de amostras, é o RT que vai orientar também. É o RT que capacita a equipe. Então, é ele que vai manter as capacitações em dia, documentações em relação à saúde do colaborador em dia. Então, o principal foco do RT no estabelecimento é justamente atender a fiscalização sanitária e garantir alimentos seguros para a população. Dessa maneira, ele não vai ter problemas com a fiscalização, não vai ter problemas com os clientes. O estabelecimento vai ser um local realmente confiável para se alimentar e que oferece, de fato, alimentos de qualidade seguros para os clientes. Então, a gente cuida de controle de temperatura, validade, higienização, recebimento, armazenamento, manipulação, distribuição. O RT vai focar nisso. E já é uma trabalheira danada, né, gente? Então, o grande foco do RT é, de fato, cumprir com esses requisitos aqui. Ele tem uma carga horária definida pelo conselho para ser cumprida. Então, quando o profissional vai assumir a responsabilidade técnica, ele tem que solicitar esse seu conselho. É o conselho que define essa carga horária e é o conselho que orienta também as principais funções desse profissional. Você tem que estar com o registro ativo e tem que solicitar o conselho. Se esse RT, por um acaso, se desligar do estabelecimento ou se afastar por um período, vamos supor que tirou férias ou que saiu numa licença maternidade, ele tem que informar o conselho desse afastamento para que o conselho saiba que nesse período, se acontecer alguma coisa, ele não está respondendo pelo local. E caso ele seja desligado, ele tem que avisar ao conselho também para que o conselho desligue esse vínculo do profissional com o estabelecimento. Vamos falar agora de consultoria. O consultor de alimento, gente, ele não tem esse vínculo empregatício, ele não tem essa responsabilidade em relação ao cliente. Estou olhando aqui minha cola para não deixar de falar nenhuma informação. Então, ele não tem esse vínculo, ele não responde pelo local. Ele é um prestador de serviços. Então, sim, ele pode fazer tudo isso que o RT faz. Então, ele pode implantar as boas práticas, ele pode capacitar a equipe, ele pode elaborar as documentações, capacitar em relação ao controle de temperatura, o uso das etiquetas, recebimento e armazenamento. Ele pode fazer tudo isso, mas ele não responde pelo local. Ele implanta as boas práticas e ele vai embora, ele encerra o contrato. Ele não fica por tempo indeterminado no estabelecimento. O consultor, a prestação de serviço do consultor tem começo, meio e fim. Então, ele é contratado pelo cliente para prestar esse serviço por tempo determinado. Pode ser um ano, pode ser mais de um ano, mas geralmente tem um momento em que esse contrato se encerra e o consultor vai atender outros clientes e tudo mais. Se uma fiscalização passa, se um cliente faz alguma queixa, o consultor não responde pelo local. Mesmo quando foi ele que elaborou o manual, mesmo quando foi ele que implantou as boas práticas, ele não responde pelo local porque ele é um prestador de serviço. Os serviços de alimentação, gente, eles não são obrigados a ter RT, tá? Estou falando assim num nível geral, tá? Alguns municípios até exigem, mas no nível geral, a grande maioria dos municípios e dos estados não exigem o RT em serviço de alimentação, tá? Então, o que que acontece? Ele não... o dono não precisa contratar um RT, então ele fica livre de contratar um consultor se ele quiser, tá? Ele pode, inclusive, ter um RT e contratar um consultor, uma coisa não impede a outra. Qual que é a principal diferença pra mim entre o RT e o consultor? O RT vai focar muito nessa parte de boas práticas e no controle de qualidade. O consultor pode focar em outros serviços para os clientes. Por exemplo, controle de estoque, redução de desperdício, capacitação na área de atendimento, na área de estocagem, na área de higienização. Ele pode ajudar com vendas, com cardápio, com ficha técnica, em várias outras áreas que o RT não foca. Então, o consultor de alimentos tem um leque muito maior de serviços para oferecer para os clientes e por isso que eles são muito contratados, porque às vezes o cliente não quer só boas práticas, ele quer redução de desperdício, quer controle de estoque, ele quer resolver outros problemas que o consultor resolve. E o RT não tem esse foco, tá? Não é o foco do RT cuidar dessas outras áreas. E o consultor pode, sim, oferecer esse tipo de serviço para o cliente. Então, o consultor, além de não responder pelo local, ele tem um leque muito maior de soluções para oferecer para o cliente do que o RT, tá? O RT vai focar, de fato, na implantação de boas práticas, o controle de qualidade, que é onde ele responde, gente. Se ele gastar a carga horária dele focando em outras coisas, ele pode estar deixando de cuidado primordial e que é o que vai ser cobrado dele caso ache um problema, né? Caso um cliente reclame ou caso haja uma doença no local por causa de um alimento contaminado, enfim. Então, o RT foca muito no controle de qualidade e na segurança dos alimentos e o consultor, além de focar nisso, pode focar em várias outras áreas, tá? Trazer várias outras soluções. Supermercado obrigatório TRT, você tem que verificar com a vigilância sanitária da sua cidade se isso é obrigatório na sua cidade, tá? Geralmente, em alguns municípios, não vou dizer em todos, mas em alguns municípios, se o supermercado tem açougue e se nesse açougue tem a manipulação nas bandejinhas, vende carne na bandejinha, o açougue precisa ter um RT, tá? Então, essa é a regra mais, assim, que é mais cobrada. Não necessariamente ele vai ser RT do supermercado todo, ele pode ser RT só do açougue, tá? Mas em relação a se é obrigatório ou não, é bacana você verificar com a visa da sua cidade para saber se na sua cidade o RT é obrigatório ou não. A nível federal, não. A RDC16 não fala sobre a responsabilidade técnica obrigatória, mas alguns municípios têm essa regra, então é importante saber se na sua cidade é, tá? Pergunta da Nila aqui. Quem fiscaliza o serviço de alimentação? A vigilância sanitária, tá? A visa local. Então, é a vigilância que vai fiscalizar os estabelecimentos. Deixa eu tirar aqui a pergunta da minha tela para eu ver os comentários de vocês, tá? Então, é a vigilância que cobra o serviço de alimentação, que cobra as indústrias, que cobra frigoríficos, que cobra salão de cabeleireiro, que cobra clínicas, que cobra hospitais, é a vigilância que custa toda essa área. Tudo que está relacionado a, por exemplo, produtos ou alimentos que coloquem em risco a saúde da população é a vigilância sanitária que cuida, tá? Esse é o grande foco do trabalho da vigilância. Por isso que nesse período que a gente está vivendo é a vigilância que está à frente. Por quê? Porque uma doença, ela coloca em risco a saúde da população. Então, a vigilância vai vir na linha de frente cuidando de tudo isso. E alimentos, medicamentos também podem colocar em risco a saúde da população. Então, a vigilância também vai fiscalizar isso, tá? Então, a principal diferença é essa, tá, gente? O RT, ele tem um vínculo, ele é um funcionário do estabelecimento, o consultor não é, o consultor não responde pelo local, o RT responde. O principal foco do RT é o controle de qualidade e a segurança dos alimentos. Do consultor é isso, mas o consultor pode oferecer várias outras soluções para os clientes, tá? Então, o consultor tem um leque maior de soluções, de serviços que ele pode oferecer. O RT vai focar muito no controle de qualidade mesmo, tá? O RT, uma dúvida que vocês me mandam bastante, ele pode sim atender mais de um estabelecimento, tá? Isso vai depender da carga horária semanal que o conselho estipular para ele em cada local. Tem locais que o conselho, ele estipula 15 horas semanais, geralmente a carga horária é semanal, tá? Então, 15 horas semanais. Então, dá para esse RT atender um outro estabelecimento como o RT também, né? Se em outro local ele também pegar 15 horas semanais, ele consegue dar conta de dois estabelecimentos, até três, né? Depende muito da carga horária. O que ele tem que ter em mente é que nessa semana ele tem que atender a carga horária de todos os estabelecimentos que ele responde, certo? O consultor, por exemplo, não tem essa carga horária semanal obrigatória que ele tem que seguir. Ele segue a carga horária que ele definiu com o cliente. Então, ele não tem que seguir 15 horas semanais, 10 horas semanais. Ele vai definir com o cliente a carga horária que os dois, o consultor e o cliente, achar mais interessante, tá? Um outro ponto importante, né? Que é importante refrisar. Muita gente me pergunta isso também, sobre RT, é o seguinte, RT é obrigado a elaborar manual pop ou ele pode cobrar por fora? E, na verdade, gente, é função do RT elaborar esses documentos, tá? Então, ele não pode cobrar por fora. Isso já está incluso no salário mensal que ele vai receber, tá? Então, por quê? Maiara, por quê que ele não pode cobrar por fora? Porque, além de ser uma obrigação dele já, é ele que vai ser cobrado da vigilância em relação a essa documentação. Então, se a vigilância sabe que o local tem um RT e o RT não elaborou manual pop, é desse RT que a vigilância vai cobrar. Por quê que o manual pop não são prontos? Então, como é uma responsabilidade sua, de você que vai ser cobrado, isso já faz parte do seu trabalho. Então, você chega no estabelecimento e já começa a colocar essa documentação todo em ordem, tá? Outro ponto, gente, é uma dica que eu vou dar pra vocês, tá? Não é uma regra, mas é uma dica que eu posso dar. Não cumpra a sua carga horária inteira como RT num dia só. Eu já vi RT fazendo isso. Por exemplo, o conselho estipulou 10 horas semanais. O que que ele faz? Ele fica um dia inteiro no estabelecimento, desde a abertura até a saída. Ah, já cumpri minha carga horária semanal naquele local, não preciso mais ir lá. Só que assim, pense comigo. Você responde por esse local. Será que é interessante esse local ficar tantos dias sem a sua visita? Porque se acontecer uma falha de processo, um cliente reclamar, fizer uma denúncia, vigilância, for lá e descobrir que tem alimentos vencidos, que a higienização tá precária, que a equipe não foi treinada, enfim, você vai ser cobrado. Então assim, será que é interessante você ficar tanto tempo fora? Qual que é a minha dica? Se você tem uma carga horária pra cumprir, tenta dividir ela em vários dias, pelo menos um dia sim, um dia não, pra você passar no local. Tenha uma equipe muito bem treinada, tenha cartazes educativos espalhados pelo local, tenha pop, tenha manual, tenha planilhas, treine essa equipe. É sua responsabilidade cuidar dessa equipe e responder por esse estabelecimento. Tá? Então é o seu nome que tá à frente desse local. Você é a pessoa que vai responder por toda a parte de manipulação, controle de qualidade, segurança do alimento. Então evite ficar muito tempo longe do estabelecimento. Tá? Evite ficar muito tempo longe. Por quê? Porque é você que responde pelo local. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. E um outro ponto que eu queria trazer pra vocês sobre responsabilidade técnica, além desses dois que eu falei, né, dessas diferenças, me fugiu agora. Mas se eu lembrar, vou falando aqui pra vocês. Mas as principais diferenças são essas, tá? Não se esqueçam de formalizar com o conselho. Ah, lembrei. Tem muitas pessoas também que muitas pessoas também que respondem pelo local e nem aparecem. Combina com o dono. Recebem essa proposta e acabam aceitando, né, de só assinar pelo estabelecimento. O dono paga um valor por mês e essa pessoa nem aparece lá. Cuidado com isso também. Por quê? Porque qualquer falha, você que tá na frente. Então, você não vai poder falar pro seu conselho e pra vigilância, por exemplo, que você combinou isso com o cliente. Porque só nisso você já tá errado, já pode sofrer multas, penalidades. Então, cuidado com isso, tá? Não aceite esse tipo de proposta. Se você tá assumindo a responsabilidade técnica, visite o local, responda por ele, mantenha tudo organizado, tudo em dia, porque aí você não vai ter problema nenhum com a MRT, tá? Agora, aceitar ser pago por uma coisa que você não está fazendo, você pode sofrer as consequências disso, tá bom? Tem alguma dúvida, gente, sobre esse assunto? Aproveitem pra me perguntar aqui, tá? Tá? Tchau, 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 tchau.